Viagens Psíquicas A obra de Mulden inspirou um dos maiores estudos de EBMs, uma pesquisa dirigida por Kenneth Ring, psicólogo de Connecticut. Com estudos anteriores sobre estados alterados da consciência, Ring passou 13 meses entrevistando gente que estivera para morrer. Em 1980, publicou o Vida da Morte, o primeiro livro, A Emprega Métodos Estatísticos, para compreender os relatos sobre a experiência abelha da morte. Utilizando gráficos e tabelas estatísticas para analisar as EBMs, a pesquisa de Ring dava substância ao núcleo da descrição da experiência abelha da morte elaborada por Mulden. Contudo, o psicólogo queria se aprofitar mais nesses assuntos e colocou questões como A que ponto são comuns os detalhes destacados por Mulden? Perguntou, faz diferença como se morre ou como quando se chega à morte? Perguntou, qual a ligação entre os sentimentos religiosos e a experiência abelha da morte? Pergunta, e quais as mudanças que ocorrem na vida subsequente de quem sobrevive? Pergunta, Conceito de que suas amostras não eram inteiramente ao acaso, Ring constatou que as experiências abelhas da morte Eram relatadas por 48% das pessoas que quase morreram. No entanto, considerando o problema da amostra, ela apenas ousou dizer que tais experiências não eram incomuns. A maneira pela qual uma pessoa se aproximava da amostra, doença, acidente ou suicídio, não parecia ter efeito significativo sobre a experiência. Também não tinha muita importância a qualidade das crenças religiosas. Quase o mesmo número de indivíduos religiosos não vivenciaram o EBMs, e a natureza de suas crenças não afetava o caráter de suas EBMs. Se bem que influísse na interpretação com frequência, as experiências abelhas da morte tornavam as pessoas mais religiosas do que eram antes. A pesquisa de Ring coincidia com a de Mulder, ao afirmar que os sobreviventes acreditavam que tinham ganho um novo e importante começo de vida. Previsivelmente, eles também passavam a ter uma forte crença na vida após a morte e a sentir menos medo da morte. Ring admite que seus estudos não conseguiram provar a existência da vida depois da morte. Ele expôs suas próprias convicções sobre o assunto. Eu acredito mesmo, não apenas por causa dos dados recolhidos, que continuamos a ter uma existência consciente depois da morte física. O que a essência da experiência significa, de fato, seu princípio. Uma visão das coisas que estão por vir. Estou realmente convencido, tanto por minhas próprias experiências pessoais, quanto por meus estudos como psicólogo. Que é possível tomar consciência de outras realidades e que chegar perto da morte representa um caminho para uma realidade. Ou domínio de frequência mais alta, a qual nós poderemos ascender por meio do que chamamos morte. Por fim, Ring especula com relutância intelectual considerável que o ser de luz e a voz que aparecem percebidos por transmissão de pensamento nas EBMs surge de dentro a partir de um eu mais elevado, que imagina ele guarda imensas diferenças em relação à consciência normal. Ou o eu mais elevado de Ring teria total conhecimento do indivíduo e conseguiria produzir uma retrospectiva detalhada de sua vida. Embora Kenneth Ring se recuse a empregar a palavra alma por sua conectação religiosa, acaba dizendo que o sentimento de estar com Deus pode ser explicado melhor pela visão filosófica tradicional. Se a pessoa aceita a ideia de um eu superior, diz o psicólogo, não é difícil presumir que esse eu, assim como o próprio indivíduo, na verdade constitui aspectos de Deus ou Criador, ou qualquer outro termo com o qual a pessoa se identifique. As observações iniciadas de Ring sobre a natureza ampla das EBMs foram confirmadas em 1982, quando Michel Sabon, cardiologista de Atanta, publicou um livro intitulado Recordações da Morte. Vale notar que no início dos estudos, Sabon era um cético total em relação às EBMs, mas acabou convencido de sua veracidade. Depois de cinco anos de pesquisa sobre o assunto, teve seu primeiro contato com a EBMs em 1976, durante uma aula na Escola Dominical, para adultos em Gainesville, Flórida. Os participantes da aula discutiam o livro, Vida Depois da Vida, de Raymond Moodle. Quando perguntaram sua opinião, Sabon lembra que a coisa mais delicada que conseguiu responder foi Eu não acredito nisso. Mesmo assim, concordou em participar de uma apresentação do livro de Moodle para uma plateia religiosa. Caberia a ele, como cardiologista, esclarecer as questões médicas que surgissem para preparar-se. Decidiu entrevistar pacientes no hospital local, para ver se conseguia achar alguém que já tivesse vivenciado uma EBM. Logo, encontrou uma senhora que descreveu suas experiências. Para meu grande espanto, escreveu Sabon. Os detalhes conhecidos com as descrições de Vida Depois da Vida. Fiquei impressionado com a sinceridade dele e com o profundo significado pessoal de sua experiência. Sabon havia, Sabon, o nome dele, havia sido cético até então porque nunca souberam de tais experiências. Nem da parte de seus próprios pacientes, nem de seus colegas. A maioria dos médicos preferia duvidar do fenômeno. Em parte, com reação à cobertura meio sensacionalista da imprensa colocada em campo, depois do sucesso de Vida Depois da Vida, de Moodle e das conferências de Elizabeth Kubler-Rossi, as experiências à Vida da Morte haviam se tornado um prato cheio para os programas de televisão, para tabloides sensacionalistas, para um filme semidocumentário e foram usadas até em concursos semanais que propõem a premiação da melhor experiência extracorporal. Sabon disse que seu ponto de vista antes da pesquisa expressava-se bem no texto do artigo de 1979, no Journal of American Medical Association, onde afirmava que as pessoas passam por essas experiências de morte e estão sofrendo de um estado de hipoxia, deficiência de oxigênio, durante a qual tentam enfrentar psicologicamente as ansiedades provocadas provocadas pelos procedimentos médicos e pelas conversas. Tratas, isso sim, de fantasiar a morte. Depois de cinco anos e de 116 entrevistas, comentou Sabon, estou convencido de que minhas suspeitas iniciais sobre isso, isto, estavam erradas. As visões de William Blake A jornada espiritual por um local sombrio, por vezes descrito como uma caverna, constitui um elemento comum das experiências à beira da morte. O quadro de Blake, a descida do homem ao vale da morte, ilustre este local, onde um anjo que impunha uma tocha de luz conduz os espíritos pela caverna. Ali são saudados e tranquilizados por pessoas queridas que morreram antes. Um visionário, um místico, um louco, era assim que se costumava a descrever William Blake, pintor e poeta inglês. Ele dizia que seus quadros Cheios de deuses, demônios e cenas do além, não era apenas produto de sua imaginação, mas visões que os espíritos revelavam a ele. E algumas de suas pinturas, talvez resultantes dessas visões, descrevem cenas semelhantes aos relatos de experiências à beira da morte. No final da vida, Blake afirmava que estava sob o comando de mensageiros do céu dia e noite. As ligações de Blake com um mundo dos espíritos iniciaram-se aos quatro anos de idade, quando ele achou que vira Deus colocar sua cabeça na janela. Quando estava com quase oito anos, maravilhava-se com o que descrevia como sendo uma árvore luminosa. Já com vinte e nove anos, testemunhou a morte de seu irmão mais novo e disse ter visto o espírito liberto subir aos céus, batendo palmas de alegria. Na morte do próprio Blake, de acordo com um amigo, o poeta pintor teve uma visão de sua vida depois da morte. Morreu cantarolando as coisas que viram do céu. O desenho de Blake e a alma pairando sobre o corpo mostra o espírito que parte, relutando em abandonar sua existência terrena. A alma pairando sobre o corpo mostra o espírito que parte, a estrela de William Blake, o sonho de Jacó. Figuras angélicas pontilham uma brilhante escada que se espalha na direção do céu. Há exemplos que vários registros de experiência abrindo a morte, os anjos parecem conduzir os espíritos, alguns de crianças, para uma luz reconfortante. Outros anjos descem a escada, talvez, para acompanhar novos espíritos no outro mundo. Outros anjos descem a escada, talvez, para acompanhar novos espíritos, determinando-os a ser objetivos em sua pesquisa, está bom entrevista às pessoas de tal maneira que, no início, elas não percebem seu interesse real. Ele não se limitou aos que afirmavam ter passado por uma EBM, mas investigou uma amostra aleatória de pacientes que tinham sofrido crise de saúde a ponto de quase morrer e verificou que 43% tinham memórias vividas de seu quase encontro com a morte. Mais de 33% haviam vivenciado experiências extracorporais e quase 50% recordavam ter viajado através de um túnel escuro em direção à luz brilhante. Sabon imaginava explicações alternativas para as EBMs, que seriam simples mentiras, sonhos, alucinações ou ilusões produzidas por drogas, ou resultariam de drásticas modificações nos instantes anteriores à morte. Na opinião dele, nenhuma dessas considerações explicaria a experiência aberta da morte de forma adequada. Por exemplo, alguns de seus pacientes conseguiam relatar com apuro os detalhes dos esforços de ressuscitamento que haviam ocorrido enquanto se supunham que estivessem inconscientes. Detalhes esses que não puderam ser reproduzidos por um grupo de controle composto de pessoas com bastante experiência médica, o qual também se pediu para descrever os procedimentos adotados naquele momento. Depois de considerar as alternativas, Sabon sentiu que a experiência extracorporal era provavelmente autêntica e que durante o tempo em que a mente e o corpo se separam, a pessoa consegue fazer observações acuradas e entrar num estado místico. Contudo, ele é cauteloso quanto às conclusões. Do ponto de vista do pessoal, acredito em virar depois da morte. Comento, mas não creio que meu trabalho prove que haja vida após a morte. Quase ao mesmo tempo em que Sabon publicava seu livro, Kenneth Ring assumiu o comando da recém-fundada Associação Internacional para o Estudo sobre a Proximidade da Morte na Universidade de Conecto. Em 1984, publicou a sequência de Vida na Morte com o livro Na Direção de Ômega, no qual o psicólogo conduz suas cogitações sobre ABMs e terrenos mais profundos. Quando estava escrevendo o segundo livro, Ring recebeu a comovente carta de uma moça, afirmando que viveram uma experiência que mudara sua vida. Onde figurava vários elementos de um EBM, sem que estivesse à beira da morte nem sequer doente. Essa carta não foi a única. Ring disse que há mais de 100 com um extra nos arquivos da Associação. São mensagens de gente que afirmo ter passado pelo que vocês denominam experiência à beira da morte. Segundo, durante meditações, partos, crises pessoais, serviços religiosos ou espontaneamente. Ring concluiu que o que ocorre durante o ABM não tem interesse, não tem inerentemente nada a ver com a morte ou com a transição para a morte. Ele chegaria a sugerir que a ABM poderia ser considerada uma das famílias das experiências místicas relatadas, similar a certas formas de revelação do hinduísmo. Em síntese, a proposta bem provocativa e mesmo usada de ringue é que a ABM em si pode até ser um mecanismo evolutivo para que os indivíduos iluminados passem para uma nova etapa de desenvolvimento humano. Talvez sugere ele, tais ocorrências, desperta o potencial espiritual antes adormecido e auxilia a produzir um estilo de consciência mais elevado. Para observação de ringue, não existe estudo sistemático sobre a incidência dessas experiências transcendentais. Assinala que mesmo assim uma pesquisa Gallup sobre ABM de 1982 concluiu que 1 em cada 20 norte-americanos passaram por uma experiência abrida a morte. Obviamente, disse ringue, as milhares de pessoas que tiveram ABM e foram entrevistadas falaram por milhões que preferiram silenciar. As pesquisas sobre ABM continuam e acirram-se os debates. O fenômeno em si tem ampla aceitação como real. Quase ninguém questiona se as pessoas estariam sendo sinceras ao narrar suas experiências. Mas seu significado ainda continua controverso. Apesar de um século de muitas investigações, a questão crucial permanece quase igual ao que era na década de 1880. As ABMs provam mesmo a existência da vida após a morte? Ou há uma explicação psicológica ou fisiológica para elas? Os cédicos levantam muitas objeções para a interpretação que vê sobrevivência após a morte das ABMs. Por exemplo, a maioria das pessoas que esteve perto da morte não passou por um ABM em algumas voltas depois de episódios parecidos com pesadeiros. Além disso, o principal tipo de ABM de mudes às vezes ocorre para gente que não está em perigo de vida. Por isso, nem sempre a experiência pode ser relacionada com a morte. Finalmente, as evidências das ABMs provêm apenas dos vivos. Clinicamente morto é um termo ambíguo muito usado por quem conta essas experiências. Mas de fato, a pessoa não morreu por razões óbvias. Não há evidência sobre o que acontece. Há pessoas que morrem de verdade. Boa parte das explicações dadas às ABMs, pelos que não acreditam, pelos que não acreditam, no além, caem em dois campos. No primeiro, as ABMs seriam construções psicológicas, ilusões engendradas pelo momento angustiante da proximidade da morte. No segundo, as ABMs constituiriam alucinações produzidas por modificações químicas no cérebro moribundo. A teoria da despersonalização de Russell Noyes é uma dessas explicações psicológicas. Embora o próprio Noyes admita que ela não abrange todas as facetas da consciência mística, alguns observadores também sugerem que a experiência à beira da morte seja um arquétipo, uma espécie de mito universal armazenado na mente consciente de cada um e trazido à baila apenas em situações extremas. Outros preferem uma explicação psicológica, vendo semelhanças entre as exigências, entre as experiências à beira da morte e as alucinações induzidas por drogas. O LSD, por exemplo, sempre provoca uma viagem através de um túnel. Talvez, dizem eles, as anestesias gerais possam provocar tais experiências, ou a possibilidade de que o cérebro, muito angustiado, esteja sofrendo de uma desordem química ou reagindo à falta de oxigenação comum em mauribundos, o que poderia causar visões. Está claro que as experiências à beira da morte ainda permanecem um enigma e, como tal, criam um amplo campo de estudo. Desde 1986, apenas nos Estados Unidos, pelo menos 40 estudiosos e pesquisadores trabalham em EBMs. A Associação Internacional para Estudos sobre a Proximidade da Morte publica o Anabiosis, um jornal especializado no assunto. Livros de Psicologia e Psiquiatria e psiquiatras descrevem as pesquisas de EBMs. Estudantes universitários defendem tese de doutoramento sobre o tema. Paralelamente, continuam os estudos na área com abordagens mais especializadas do que no passado. Os pesquisadores têm realizado cruzamento de dados culturais para verificar se a EBM é mesmo um fenômeno universal e procuram examinar as experiências de populações especiais, tais como crianças, cegos e prisioneiros. Os médicos programaram experimentos neurofisiológicos para avaliar o possível papel das endorfinas, hormônios que agem no sistema nervoso para reduzir a dor e outras substâncias químicas organizadas nas EBMs. Parece que o conhecimento acumulado sobre as experiências a beira da morte tem algumas aplicações práticas. Ao que tudo indica, a simples exposição aos achados da EBM tende a reduzir o medo da morte e morrer, partilhando para quase todas as pessoas, enfermeiras, terapeutas, clérigos, assistentes sociais e outros. Utilize seus conhecimentos sobre experiência a beira da morte para auxiliar na diminuição de tais medos em hospitais e casos de saúde. As pesquisas continuam a surpreender. Em 1986, por exemplo, um relatório sobre a psicanálise de 19, sobre a evência de EBMs, observa que quando procurar o tratamento já possui a habilidade da livre associação, que permite a mente divagar livremente sem qualquer bloqueio ou hesitação. David Raft, psiquiatra, que escreveu o relatório, afirma que a livre associação em geral é possível somente depois de anos de análise bem sucedida ou para um espiritualista desenvolvido que seja capaz de disciplinar a contemplação religiosa. Durante séculos, os filósofos discutiram questões como o do chamado problema mente-corpo, indagando como seria possível a mente invisível e imaterial relacionar-se com o corpo visível e imaterial. Talvez quando todas as variações das experiências extracorporais forem compreendidas, eles encontram a solução. Até lá, os investigadores terão de conviver com uma espécie de frustração fascinante, expressa pelo cardiologista Sábão. Vários pacientes de seu estudo morreram depois que foram entrevistados. Fico imaginando quando Rebobinho escuta a fita de Sábão. Se eles acham que o sucedido em suas experiências, a abelha da morte, é igual ao que realmente se passa na morte. É uma sensação estranha saber que agora eles já sabem e que eu ainda fico apenas imaginando. Retorno dos limites da vida. Estudiosos de experiência, a abelha da morte, afirma que nem duas pessoas as descreveram exatamente da mesma maneira. após vivenciá-las. Mesmo assim, os relatos de histórias sobre EBMs assemelham-se bastante em vários sentidos. Não importa a idade, sexo, a posição social ou os créditos religiosos de quem as conta, e menos ainda a causa da morte. A ordem dos detalhes pode variar. E eles nem precisam estar presentes em todas as experiências, mas na verdade de todos eles sempre emergem de um padrão. O mais notável é que esse padrão consegue contradizer a ideia de que a morte seja amedrontadora, cheia de ameaças e final. Quem já esteve à beira da morte desse precipício relata que a morte se resume a uma passagem agradável e pacífica para um reino indescritivemente sublime. Ao que parece o que existe no mundo, além, aparece apenas como uma pálida analogia neste outro. Morrer implica acordar para cores, formatos e sons que se tornam mesquinhos quando descritos por palavras comuns, pois param acima da percepção normal. Alguns pesquisadores afirmam que as EBMs proporcionam aos poucos eleitos aos quais ocorre um torturante vislumbre do Estado transcendental que espera por todos depois da morte. Os outros acreditam que eles são um mero exemplo do trabalho da indomavelmente humana fabricando uma explicação deslubrante para a única realidade que nunca conheceremos. O que quer que seja? As experiências abrindo a morte de todas são bastante consistentes, embora variem os detalhes. Quase nunca escapam de certos temas centrais. As páginas seguintes ilustram os marcos de um EBM comum. Um acidente de trânsito deixou um homem perto da morte. Outra vez ele tenha mesmo morrido. Mesmo assim, tem consciência de sua situação, a capacidade de percepção está quase intacta, mas ele se sente separado do corpo físico. E um espectador da própria morte permanece calmo e paz. Não há dor, nem medo. Começa a perceber um espaço escuro, um túnel e se sente se transportado através dele. A sensação é de prazer e de conforto. No final do turno, a vítima vislumbra parentes e amigos que já morreram. Compreende que estão ali para ajudá-lo na transição da vida para a morte. Vem então uma luz que no início é fraca, mas logo se transforma em uma claridade de brilho fascinante. Ele percebe dentro da luz um ser que parece constituir-se da própria luz, num ente que projeta amor incondicional e envolvente. De alguma forma, o moribundo entende que o ser espera dele que faça uma retrospectiva de sua vida. Sabe que isso não implica julgamentos ou condenações. A pessoa permanece tomada por sentimentos de amor e aceitação. À medida que a sua frente vão surgindo cenas que são o resumo e a essência das experiências e pensamentos de sua vida. O processo é ao mesmo tempo instantâneo e atemporal e induz a uma escolha. Ele pode morrer ou voltar para contemplar alguma tarefa incompleta de sua vida. A pessoa permanece tomada por sentimentos de sua vida. Refazendo a viagem pelo túnel, a vítima do acidente encontra-se de volta ao seu corpo físico. Percebe que as pessoas tentam revivê-lo, afinal acabou não morrendo, mas sua vida sofreu uma alteração básica. Daí em diante, não mais sentirá medo da morte como antes. Ao mesmo tempo, pode apreciar muito mais a vida e talvez sinta que existem valores espirituais fundamentando o mundo material. Então, vamos lá. Encarnações Revisitadas Uma jovem procura um psicoterapeuta que há chance de claustrofobia durante a sessão. De repente, ela se vê presa no porão de um navio de escravos. Um homem com terríveis dores de cabeça relata sobre hipnose. Uma existência anterior que acabara quando morreu de tumor cerebral. Um escritor incapaz de terminar seu livro tem certeza de uma encarnação prévia na América Colônia, onde foi condenado por heresia. Estas e outras pessoas no mundo inteiro acreditam que as soluções para os seus problemas atuais talvez residam no passado. Não nas tradicionais memórias da infância e sim numa vida anterior. Para explorar essas vidas com os pacientes, existe um crescente número de conselheiros e psicólogos que se especializaram no que denominam terapia de vidas passadas ou terapia de regressão. Os indivíduos que submetem a tratamento desse tipo são induzidos a voltar no tempo, rememorando a época anterior antes de terem nascido e a elaborar ligações entre sua suposta existência e a vida atual. Um desses conselheiros, o Dr. Garrett Oppenheim, é psicoterapeuta em Tampa, Nova York. Ele não afirma ter provado a veracidade da reencarnação. Apenas discute que, ao visualizar essas cenas, qualquer que seja sua fonte, por mais fragmentada e inverificável que ela se mostre, os pacientes entendem melhor as forças que controlam suas vidas. Uma cliente chamada Mônica, nome fictício, concorda. Em 1986, ela assistiu a conferências de Oppenheim sobre a regressão à vidas passadas, passando a tratar-se em seu consultório. Ela acredita que, sob a hipnose, descobriu que viveram anteriormente como um homem no sul do oeste dos Estados Unidos. Nas próximas páginas, desenvolve-se essa história, contada pela própria Mônica, ilustrada com fotos da época. Hipnotizada, mas consciente de sua ambientação no consultório do psicoterapeuta Garrett Oppenheim, e Mônica vê passarem diante de seus olhos as cenas que parecem ilustrar uma vida anterior. Meu nome, naquela vida, era John Ralph I. White. Não me recordo dos primeiros anos dessa existência. Não sei que cresci, mas sei que cresci numa fazenda perto da cidade de Wisconsin, Arizona, no final do século XIX. A fazenda tinha grandes construções, uma casa... A fazenda tinha três construções e uma casa grande, cheia de janelas envidraçadas. Meus pais trabalhavam duro, mas estavam bem de vida. Meu pai era começante de cavalos. Sei que tive irmãos, mas não consigo lembrar quantos, nem quem eram eles. Recordo de uma cena na mesa de jantar. Havia uma poção de crianças, mas talvez algumas fossem filhas de vizinhos. Em geral, volta a cenas que constituem pontos importantes nessa vida passada, onde havia gente que também estava na vida de hoje. Acho que meus irmãos e irmãs daquela vida não foram importantes para a minha vida atual. Minha juventude tornei-me xerife. Gostava de trabalho porque podia sair bastante. Sem ficar sentado diante de uma escrivaninha. O mesmo acontece nessa vida. Não gosto de me sentir confinada. Acabei me casando com a filha de um presidente de banco, Luan Simons, e trabalhei no Wisconsin Valley Bank. Não gostava nem um pouco daquele emprego. Por isso, depois de alguns anos, voltei ao trabalho de xerife. Fui promovido. Lembro-me que detestava usar chapéu. Quando tinha que usar um, por causa do uniforme, deixava-o cair atrás da cabeça. Foi assim que fiquei conhecido como o xerife sem chapéu. Até hoje sou assim. Não consigo usar nada cobrindo a cabeça. Não consigo desculpar a cabeça. Não consigo fazer nada. morri no dia 7 de junho de 1907 sei a data exata porque quando voltei a cena sobre Pinoza eu leio o calendário sobre a escrivaninha acho que era um domingo fui até o escritório para colocar a ordem em alguns papéis levando meu filho Joshua comigo, estava lá sentado pensando como era feliz naquela minha vida quando três homens me romperam na sala com as armas engatilhadas não me lembro quem eram, talvez fossem homens que eu mandaram para a cadeia, pulei mas um deles me atingiu, engraçado quando volta aquela cena eu escuto os tiros me atingindo, mas não sinto dor, a maneira como morri quando me sentia feliz, talvez seja a razão pela qual nesta vida de hoje eu tenho conscientemente evitado coisas que contribuíram para a minha felicidade acho que agora eu já superei isso renasci em 1943 viagens psíquicas e aí